Tcharam! E aí, pessoal que assiste o nosso canal? Tudo bom com vocês? Eu sou a Tisa Cardoso, eu, Juliane Barbosa E esse é o canal Não Existente! Volta a vinheta! Galera, a gente tá com a mesma roupa assim, por quê? Porque a gente gravou esse vídeo no mesmo dia do nosso vídeo anterior E a gente ficou com preguiça de trocar de roupa, então vá assim mesmo E o vídeo que a gente vai fazer é sobre... Ah, eu esqueci, sempre esqueci Quem é mais provável? Quem é mais provável? Nós fizemos umas plaquinhas aqui Uma com meu nome, outra com a dona dela E vai ser o seguinte A gente vai falar A gente vai sortear aqui alguns papelzinhos E vai testar quem é mais provável, não sei o quê, não sei o quê Fazer alguma coisa E a gente vai levantar e vamos saber as nossas opiniões É um modo de vocês conhecerem um pouquinho mais a gente também Exatamente Então... Vamos começar Vamos sortear o primeiro papelzinho Quem é mais provável? Solta Quem é mais provável entrar em 20 lojas pra comprar uma brisa? Peraí Eu tô na certeza Com certeza Eu sou muito... Eu sou... Em questão a isso, eu sou muito objetiva Eu gosto de andar pra ver ela mais barata, gente Sempre com no meu ponto Então... É isso A Juliana Tirando o tempo Quem é mais provável? Ir na praia e não entrar na água Ah... Eu... Com certeza Eu não consigo ir pra praia sem não entrar na água Eu não gosto muito de praia, então... Eu nem entraria Só vou mesmo pra curtir o lugar Então... Sou uma pessoa muito tranquila Desde pequena, gente Eu sei... Eu sei que consigo resolver tudo na base da conversa na paz É uma pessoa sem confiança, sem estouradinha Vamos lá Penúltimo Penúltimo aqui P é mais provável ter... Que? Chulé Chulé? Eu não tenho chulé Ah, eu não tenho chulé mais Não, eu não tenho chulé Eu não tenho muito chulé, não Nunca eu não tenho Último papelzinho aí Vamos lá, pra finalizar Quem é mais provável? Perder a cabeça e sair... Na mão com alguém Na mão com alguém Ah, eu... Eu não saio... Eu faço barraco, mas nunca saio na mão com ninguém É, o meu é... Se não conversou, mas bate mesmo Eu não gosto assim, não Eu acho que... Eu gosto mesmo de brilha Por que eu tô com esse arranhão aqui na cara? Porque eu briguei Acabou? Eu acho que acabou, né? Acabou! Acabou! É isso aí, então, galera Se vocês gostaram do nosso vídeo aí Deixa o seu like Se inscreve no nosso canal Comenta, compartilha Compartilha aí Chama a galera aí Pra se inscrever no nosso canal Ativa o sininho aí Pra vocês não perderem nada Nos adicionem todas as redes sociais E pra vocês ficarem por dentro Toda vez que nós possamos Então, beleza, galera? Um beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Um abraço Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.